Meia pode pegar 6 anos de prisão por evasão de divisas. Maior decepção do Vitória. Nesta temporada de 2017, o Meia Dátulo enfrenta problemas piores que o desemprego após ser dispensado pelo Leão, onde pouco atuou, apesar do alto salário. O argentino pode ser preso e pegar até 6 anos de prisão por evasão de divisas, por conta de um caso que aconteceu em setembro do ano passado, quando dois amigos do jogador tentavam viajar para a Argentina com cerca de 125 mil reais que pertenciam ao atleta. De acordo com Dátulo, o dinheiro era proveniente do seu salário e iria servir para construir uma casa. Mas a tentativa de Fábio Germán Ortiz e Juan Carlos Gorosito, amigos de infância do atleta, resultou em uma denúncia do Ministério Público Federal, do Rio de Janeiro, com os envolvidos podendo cumprir pena de 2 a 6 anos de prisão, além de multa. Fábio Germán Ortiz e Juan Carlos Gorosito, amigos de Fábio Germán Ortiz e Juan Carlos Gorosito, Tchau!